Voltamos com uma informação urgente, que acaba de chegar, mas antes pedimos se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, e ative o sininho e fique por dentro de todas as notícias do Brasil e do mundo, agora fique com a informação de hoje. Como sabemos o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro havia viajado para os Estados Unidos nas vésperas da posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com isso não passou a faixa presidencial, pois bem nesse domingo tivemos a invasão do três poderes mais importantes do Brasil. O Congresso, o STF e o Palácio do Planalto, um ato dito pelos meios de comunicação e redes sociais. Como uma tentativa de golpe na democracia, Bolsonaro teria sido internado em um hospital na Flórida, o ex-presidente estaria com fortes dores abdominais e foi levado para mais exames. Lembrando que Jair já precisou fazer diversas cirurgias no intestino por conta do atentado que o ex-comandante do Brasil sofreu em 2028 nas vésperas das eleições, no auge dos seus 67 anos o ex-presidente encontra-se aguardando por mais informações dos médicos, e nós aqui do canal NT Notícias ficaremos atentos para mais informações, pedimos boas energias e orações, independente do seu credo ou cunho políticos, obrigada por chegar até aqui. Beijo e até o próximo vídeo.